da Rádio Cidade, junto a Tupã, na loja do centro aqui de Caruaru, que está com várias ofertas de Black Friday. O repórter Lucas Medeiros está de volta ao vivo e traz as informações. E aí, Lucas, tem muitas promoções por aí? Fala, patriota! Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. E aí, rapaz, estamos de volta diretamente da Rua Preta, no bairro São Francisco, aqui em Caruaru, porque nós estamos aqui com a Black 10 da Tupã, meu amigo. Fim de semana de Black Friday e você acha, claro, que eu não ia ficar de fora da Black 10 da Tupã, hein, meu amigo? Você está entendendo, não? Aqui está cheio de ofertas com preços lá embaixo, preços absurdos pra tu, patriota. Pra os amigos ligados aqui na Rádio Cidade, todo mundo, todos que estão ligados aqui na Rádio Cidade, e claro, claro, pra que eu, né, possa comprar, tô fazendo, minha casa, vou me casar. Olha, tem piso 54 por 54, meu amigo, Ariel, por apenas R$ 21,90. R$ 21,90, também tem porcelanato, Elizabeth, R$ 59,90, R$ 62,50, por R$ 62,50. É barato demais, meu amigo, você não está entendendo, não, viu? Olha, tem revestimento pointer aqui naquele precinho clássico branco mate, não é blind demais. Na Black 10 da Tupã, custava R$ 29,90, até ontem, custava R$ 29,90. Hoje, você compra por R$ 26,90. Tem aqui também, rapaz, o kit bacia, faz sanitário, bonitinho, tá certo? Aqui faz parte da Selite Friday. Além da Black 10, também tem essa super oferta, R$ 499,90. O valor, patriota, se eu me ligar aqui na Rádio Tidade, era, até ontem, R$ 699,90. Barato demais, lá embaixo. Mas hoje está mais barato ainda, por apenas R$ 499,90. Vamos dar uma entrada, né, dar uma passeada aqui na Tupã, da Rua Preta, tá certo? Aqui no bairro São Francisco, em frente à Praça Coronel Porto. Não tem erro, não, meu amigo. Tem assento almofadado Atlas, por apenas R$ 59,90. R$ 59,90. Além também, da baixa mais caixa. Inclusive, o Breno estava aqui olhando, né, Breno? Naquele precinho, né? Está filé demais. Ué, rapaz, baixa mais caixa, tá certo? 6 litros, La Coça, tá certo? Por apenas R$ 249,90. Então, vamos dar uma passeada aqui por dentro da Tupã, da Rua Preta, viu, meu amigo? Em frente à Praça Coronel Porto. Não tem erro. É simples demais. Bem próximo à antiga esplanada, aqui no centro de Caruaru. E a gente vai conversar com Paulo César Viana. Porque, olha, eu já trouxe um monte de ofertas. Mas, meu amigo, as ofertas não param por aqui, né, na Tupã. Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, telespectadores e ouvintes da rádio. Então, as ofertas, de fato, não param. Então, temos muita coisa anunciada aí, tipo, em mídias, tabloides e, tipo, surpresas e itens que estão sendo agregados à nossa campanha do Black Friday. E, tipo, o primeiro dia e o segundo dia foi show de bola. Vendemos bastante. A gente está repondo nossos estoques. E, inclusive, a gente está com muita coisa em promoção também de marca própria, pisos, porcelanatos. A parte de louças sanitárias, tintas. Então, tem diversos departamentos. Então, inclusive, a gente convida nossos clientes a virem checar essas promoções. Sim. Pisos a partir de R$ 21,90. Para. Porcelanato de R$ 28,90, tipo C, Pamesa. Então, ventiladores. Muitos pisos a partir de R$ 21,90 sendo o tipo A. Então, aquele produto que ele tem uma garantia dada por fábrica. É um produto perfeito no esquadrejamento. Então, assim, o cliente só tem a ganhar conosco. Então, vem conferir. E teve uma mudança aqui. A gente está observando na loja, né? Vamos dar uma passeada por aqui, vamos para Cabrinho. Vamos dar uma passeada aqui na loja da Tupã. Porque teve uma mudança. E eu chego, agora já vejo essas super ofertas de pisos, né? Isso aqui para facilitar ainda mais para o cliente. Isso mesmo. Nós mudamos nosso layout de loja. Descemos nosso principal departamento, que é o setor de pisos. Veio para o primeiro piso de loja justamente para trazer essa maior comodidade e visibilidade para esse departamento. Então, demos um reforço tanto no mix de loja, como também repaginamos os demais andares. O setor de sanitários, o setor de metais, cama, mesa e banho. Então, uma infinidade de produtos. E agora, muito mais vistoso para o nosso cliente. Alô, Dona Maria. Alô, seu José, que está passando por aqui pela Rua Preta. Vem-te embora aproveitar. Aproveitar, melhor dizendo. A Black 10 da Tupã, rapaz. Olha que os preços estão lá embaixo. Rapaz, tem também aqui as luminárias elétricas. Tudo naquele precinho, né? Tudo lá embaixo. E os pisos, meu amigo. Eu, particularmente, estou reformando minha casa. Vou botar um piso novo, uma coisa mais sofisticada aqui na Black 10 da Tupã. Isso mesmo. Inclusive, a gente sempre gosta de bater na tecla e reforçar com os nossos clientes. que, além dele procurar um piso tipo A, que aí tem todas as garantias pelo fornecedor, nós também temos excelentes preços em porcelanato. Se você quer vida útil na sua casa, bota um porcelanato. É uma coisa que, tipo, o custo é apenas um. Você não vai ter retrabalhos, você não vai ter problemas posteriores. E a gente tem excelentes preços. Quando eu falo de porcelanato tipo C, eu tenho ele lá a partir de R$ 28,90. Mas também tem um porcelanato tipo A, a partir de R$ 49,90. Show de bola. Porcelanato a partir de R$ 59,90, fornecendo a Elizabeth. Coisas que estão com descontos excelentes. E não só porcelanato. A gente tem painéis de LED, por exemplo, a partir de R$ 12,90. Temos lâmpadas de burro. Vamos passear um por aqui, vamos mostrando ao povo. Lâmpadas de burro a partir de R$ 2,90, 9 watts. Concorrência nenhuma tem esse preço, R$ 2,90. E a gente tem vendido bastante. Painéis de kit trilho, por exemplo. De R$ 189,90 por R$ 99,90. Basicamente aí quase 50%. Metade do preço, né? Metade do preço. Que misericórdia, bom demais. E detalhe, marcas de luxo. É uma marca da casa. É uma marca da Tupan. Além de um excelente preço e qualidade no produto. O cliente tem toda a garantia dada por loja. Sem burocracia nenhuma. Deu problema, traz na loja que a gente dá um produto. Um produto novo. Peraí, peraí. Além das marcas de fornecedores, tem a própria marca da Tupan. Que dá uma facilidade enorme para o cliente. Justamente. Inclusive, trago como exemplo essa fita de LED. Bonita. Verde aqui para quem está acompanhando a experiência de Rádio Cidade. Alô, dona Maria, que está passando aí na Rua Preta. Você que está em casa no centro. Bairro São Francisco, José Carlos da Oliveira. São João da Escócia, Salgado. Vem te embora aproveitar as super ofertas da Tupan, rapaz. Justamente. Então, nessa época do ano, você está fazendo sua decoração de Natal. A gente tem vendido bastante as fitas de LED de Luxe. Temos o formato RGB, que é da opção de várias cores. É tipo, ela oscila, ela fica com a cor já pré-definida. E eu também tenho elas verdes, tenho elas amarelas. E ela é de R$ 624,90 por R$ 199,90. Vem, 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 vem. Espera aí, Denis. Devagar, porque o negócio foi bom aqui, viu? Rapaz, caiu três vezes o preço. Três vezes o preço. E o detalhe dessa fita, além de toda a comodidade e garantia dada, ela funciona com controle remoto. Puxa, é bom demais, rapaz. Posso dividir dez vezes no cartão ainda. Dez vezes sem juros. Compras a partir de R$ 400,00, dividimos até em dez vezes sem juros. Então, vem conferir. A gente, tipo, o preço caiu, o gerente enlouqueceu. Eu estou vendo. E se achar preço mais barato na concorrência, sendo o mesmo produto, a gente vai fazer o possível para cobrir o preço. Oxê, bom demais, rapaz. Essas super ofertas você só vai encontrar aqui na Tupã da Rua Preta. Né, isso. No bairro São Francisco, em frente à Praça Coronel Porto. Além de mais, que se eu estiver em casa, eu posso comprar com entrega grátis, né? Com certeza. Então, mais uma facilidade para o nosso cliente. Tem preço, tem qualidade, tem produto e um diferencial. O concorrente que comprar conosco, nós temos fornecedores parceiros, que na compra dessas marcas, o cupom dos carros é em dobro. Então, a cada R$ 150,00 o cliente ganha um cupom. Sendo marcas parceiras, a cada R$ 150,00, dois cupons. E são 10 carros para você, 10 oportunidades de ganhar. Não é um sorteio único para ganhar os 10, não. É 10 sorteios. Então, eu tenho muito mais chance de ganhar. Então, venham conferir, venham aproveitar. E quem sabe aí não saia de carro novo. Ah, isso é verdade. Eu estou precisando de um carro também. Deixa eu pegar aqui minha fita de LED. Não é não, Breno? Quem anda a pé, o negócio está bico seco, viu? Vamos embora, vim para aproveitar as super ofertas da Black 10 da Tupã. Para tudo que tu está fazendo em casa. Para tudo que tu está fazendo no centro da cidade aqui de Caruaru e vem para Tupã aproveitar. Aqui você parcela tudo em 10 vezes sem juros e até 10 vezes sem juros. E ainda tem frete grátis no site. Acesse o site da Tupã e 10 carros, né, meu amigo? Sorteio de 10 carros para você, Patriota Júnior. Você, amigo, ligado na Rádio Cidade. Você que está passando aqui pelo centro da cidade de Caruaru. Vem te embora aproveitar a Black 10 da Tupã. Reforçando, Tupã da Rua Preta. Está certo? Bem próximo à Praça Coronel Porto. Eu volto com você, Patriota. Coisa boa. Valeu, Lucas. Rapaz, para você que quer reformar, né, que quer construir, que quer decorar. A Tupã é sempre a melhor opção e ainda você concorre aí a veículos, né? Então dá uma passadinha lá para conferir essas e outras ofertas. E daqui a pouco o Lucas volta trazendo mais promoções aqui para a gente.